Música Tamo junto a cambada, olha nós aí Canal Clandestino Channel O canal que tem, eu nem fiz hoje Mijo de Egua Tamo aqui na A47 Fazer mais um capítulozinho Só de relax Só pra complementar A semana Eu não tô sem tempo Pra Pra tudo, né Pra realmente tudo Ultimamente nem nos comentários direitos Eu tô conseguindo entrar, né Falta de tempo O bagulho tá apertado, né, arrochou, né Quando eu tô parado, né Tô resolvendo coisa da empresa E da Da De papel e tudo mais Aquela coisa toda que tem, né Aí o pouco tempo que tá sobrando Tô editando Apertou Tá arrochado o negócio Mas tá aí Por enquanto tá não pra Pra manter aí os vídeos como Um por dia, né Vamos ver até quando, mas É... O esforço é grande Que agora Vai dando ali Antigamente ali eu usava As pausas, né Tudo mais ali pra Pra editar, né Pra Dedicar o canal E chegar no final de semana E eu punho o computador lá, né E preparava o que faltava E carregava os vídeos Uma semana toda Já ficava Preparado ali, né E durante a semana Eu já expliquei isso várias vezes, né Durante a semana Ia preparando mais Pra 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 colocar Chegar no final de semana E carregar, né Final de semana Meu agora Ali é tolar de papel, né Tinha que casar Que monte de papel ali, né Aí dividi em nota Agora porque são dois caminhões A gente tá com dois caminhões rodando Então É... Aí divide A papelada toda Vai lá Põe tudo no computador É... Faz a faturação Pro... Né Pro A empresa que tá passando a carga pra gente E... Aí tem que Né É... Os vencimentos Tem um monte de vencimento Que um em cima do outro Tem isso aqui Tem aquele ali Tem peça Tem não sei mais o que Tem seguro Tem não sei o que lá É... Meu caramba As vezes eu fico puto, né Porque Comigo Comigo mesmo, né Eu falar assim As vezes nem é comigo mesmo Nem tipo Nem sei como é que Você vai morrer aí, tia Tia do céu Só tá com 200 anos Você vai morrer aí, caralho Paralho A velha de cabeça branquinha Que não é suicidar, oi Com o celtinho dela É foda Tipo Cê Dedica Porque tem que dedicar tempo, né Dizendo a pessoa Ah, é só pegar, né Tudo mais, né Não é bem assim A questão dos vídeos, né Só que tem algo que deixa puto, né Cê faz o bagulho aí E tem... Ainda tem... Caboclo ainda que reclama, né Caboclo, deixa o trem quieto É, realmente Deixa quieto, né Porque se a gente fosse pegar Por base isso aí A gente nem fazia porra nenhuma Igual fiquei... É... Dois... Dois meses, né Desde o começo de janeiro, né A gente já tá em abril, né Três meses com as paradas, né Desses três meses aí Saiu o vídeo todos os dias, né Sem eu tá gravando Sem nada, né Então todo dia eu coloquei Todo dia eu coloquei, né Então Antes de eu sair do trabalho lá Fiquei... Acho que eu passei lá Uma semana Uma semana boa Ainda fui lá pro Bahrein, né Ainda fiquei lá E ainda ficava editando Vinte o tempo todo, né Pra colocar, né Preparar pra esses dois Dois meses e tanto aí, né Não sai, não falhou nenhum dia Ainda tem cor de filha da puta E vem falar Ainda é, esse vídeo velho É... Vídeo isso, vídeo aquilo Não sei o que Não, eu assisti, caralho Tipo Tipo, cê faz o negócio Pra deixar o trem lá Legal, né É Tem sempre um pra cagar no cacete Como é que se foda Como se diz, né No dia que eu tava gravando a moto Lá, assiste quem quer E fica quem gosta, né Então Um fazzão ali, ó Batendo o parabriso E nós jogamos ele aqui pra dentro Não é comigo mais tarde Hihihi Tamo indo ali pra Coventry Carregar de bobina, né Depois do ferro comprido Atrás A gente vai levar as bolas, né A gente levou Foi lá Levou os compridão, né Agora vamos lá levar as bolas Que só levou o ferro, né Ficou faltando as bolas pra trás Agora tá com as bolas atrás E eu vou levar pra eles lá de novo Terceira Terceira semana já Acho que é a terceira ou quarta semana É quase um mês já A empresa aí Segundo caminhão Entrou com duas semanas Ele já vai fechar Acho que é a segunda semana dele É, já tem um mês já É quase um mês Slow down Slow down Trinta milhas por hora Por enquanto Achou em cima do outro Por enquanto Tão só apagando, né Ainda não Deu pra ver frutos ainda não Será que tá cedo ainda Eu vou fazer outro vídeo aí Só falando a Fala não Relatando mais ou menos aí O que que O que que é O que que tem de gasto inicial, né A gente fica pensando, né Vai pegar caminhão Vai pegar as cargas boas, né Só rodar E botar o dinheiro no bolso, né É bem assim não Agora que a gente aprende a ver O outro lado da moeda A gente vê que não é bem isso não Até o David tinha chegado De mim É, você lembra aquele dia lá Que você falou Que você queria mais dinheiro Eu falei Lembro Por que que você não deu Eu falei Agora você sabe Porque Eu não Você tinha que ter dado Caralho Dava pra ter dado Um pouquinho mais lá Você fica doido, né É, quando você tiver aí Um monte de motorista Na sua mão Você vai ver Ele já tem anos, né 30 anos a de empresa, né Eu tô começando agora, né Então E E as primeiras remadas É só pra pagar, né Só pra pagar Não dá pra tirar salário Não dá pra tirar uma porra nenhuma ainda Mas aquela, né A base, né A base é isso aí, né Vamos fazer na base Devagarzinho Pra Pra depois levantar A casa grande em cima Castelo, né Quanto mais pedra na frente A gente encontra Maior vai ser o castelo Pelo menos eu penso assim Alguém pegou fogo aqui Alguém pegou fogo aqui Pelo menos é o jeito que eu tô pensando Mas É É bem sobrecarregado, né E eu sou Já eu sozinho Eu Eu mesmo assim Sou bem tranquilo, né Mas tem dia que É muita coisa, né Muito detalhe, né É muito pequeno detalhe Pra se pensar É Pra deixar as engrenagens Rodando certinha Mas é muita, muita, muita coisa Tanta coisa pra se pensar Que eu esqueci até De colocar a bateria pra carregar São 11 horas e 53 minutos Temperatura 5 graus, né Entre 4 e 5 graus lá fora Falta 50 milhas daqui Até Em Covent 80 quilômetros mais ou menos Chego lá, descarrega essa Faz só um pedacinho mais pra frente ali Aí tem uma carguinha pra 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 De blocos, né Pra carregar aqueles blocos grandes E vamos descer pra Lá pra Routon Que é ali próximo perto de casa Vamos ver se vai dar tempo De fazer Descarregar Carregar ainda dá, hein Descarregar não vai dar, não Vai ficar muito tarde Mais uma vez parada aí, né Lasqueira, hein Olha aí Pode A gente andou, 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 andou Mais uma vez E Cheguei ali na empresa ali 4 horas Né, 10 pras 4, pra falar a verdade, né 10 pras 4 Aí o cara já olhou Embucetada De cara feia pra vida É, é, é Começou a resmungar E Falei assim, mas que hora que vocês acabam de trabalhar, cara Ele é 5 Eu falei assim, ó Mas falta uma hora, é Mas tem outro caminhão ali Não sei mais o que Não sei mais o que lá Não sei mais o que lá Aquela frescura toda E falou que não pode carregar hoje mais Arnalva vai ficar nessa situação aí, ó Normal, né Só pra mostrar mesmo, né Não é que não tem nada de Diferente, ó O banheiro tá aí, ó Ó o banheiro aí, que beleza, ó Só que a entrada Essa entrada aqui eu não gostei não Tem essa outra entrada aqui, ó Vou mostrar o banheiro pra vocês Aqui, ó Tá vendo aí, ó Olha lá Tipo, ó Aí o banheiro Que é uma cagada caipira É essa aí, ó Tá armando chuva lá também, ó Aí Aqui é o banheiro Tá vendo, beleza? Tá uns 3 graus, né Que tá bem frio aí Bom, banheiro nós tem, né Não falta, né E ver se a gente faz uma Uma boradoba Dá uma controlada Os caminhões Eles vão começar a carregar amanhã Às 7 Às 7 horas, né Então Desde as 4 que eu tô aqui, né Pra falar a verdade Vamos esperar até a Até as Vai começar a chover, beleza Porque começou a pingar já Não dá pra fazer, né É apresentar bem aqui do lado Aqui, né Deve ter umas Acho que tem umas duas milhas Só E Me deixa mais puta Que a entrega era ali Perto de casa, né Então daria pra me ter carregado Se o cara, se o viado carregasse, né E ter ido lá pra Pra dormir em casa, né Mas aí O O O O Fala da mãe Os caras tem uns caboclo que é preguiçoso Pra caramba, né Então Por causa de uma hora A gente fica agarrado aqui Estamos aqui na proximidade de Cambridge A.C.E. Estamos treinando sempre O que quer dizer, mas Tá aí, galera Curtiu já sabe, né Olha só que lugar Maravilhoso Beleza, hein Beijo na bunda É nóis forever Tamo junto Fumo 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 A CIDADE NO BRASIL